PANICO, 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 PANICO NO YOUTUBE, PANICO NO YOUTUBE, PANICO NOarium Puxa doinho Música Ah, fiz vida E assim ó Tu tá sabedem Tu tá estranhada Chegou na tua casa Tu tá sapeca, tu tá sonhada Chego na tua casa, tu não aguentas ver minha Ela quer sentar Senta na vara Senta na vara Ela quer sentar Senta na vara, ela quer sentar Ela quer sentar Senta na vara, ela quer sentar Senta na vara, ela quer sentar Senta na vara Vió, vió, vió Ela vem sambando e vem jogando de latinho Samba do pole Samba, pole e miquinho 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 Ela vem sambando e vem jogando de latinho Samba, pole e miquinho Samba, pole e miquinho Samba, pole e miquinho Salva no pole, salva pole Salva no pole, salva pole Miquinho Vem mete com força no boquete 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 Mete, mete com força no Mete, mete com força no Mete, mete com força no boquete Vem, Bete Vem, Bete Vem, Bete Pertime cumpoçadinho PT fazendo pics, dançando GT fazendo pics Vio! Samba polêmico, samba polêmico 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 Piano!